E aí, pessoal, beleza? Somos o canal Turma de TI trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer o segundo que... Fala, pessoal! Eu não sei por que estava aparecendo aqui um outro vídeo que não tem nada a ver. Da lista dos vídeos de gestão pública e controle social. O primeiro vídeo foi o que eu expliquei para vocês sobre o novo cadastro do Fundeb no sistema Caxi Fundeb. Tá? Dá uma olhadinha. É um vídeo que foge do algoritmo do canal, mas eu já fugi do algoritmo do canal faz tempo. Então, se você veio dar aquela ajudinha aqui, foi bem legal. 99 visualizações, 10 likes, comentários aleatórios. Não são focados aqui no objetivo do vídeo. Mas, por favor, pessoal, se você é do controle social ou da administração pública e veio ver esse vídeo, se esforça para dar teu like, teu comentário, para ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas. Pessoal, sem delongas, vamos lá. Se você foi nomeado conselheiro do Fundeb ou, principalmente, o presidente, vice ou secretário, ou se você é um membro da Secretaria de Educação ou da gestão pública que tem que auxiliar os conselhos, como membro de casa dos conselhos, o que o conselho do Fundeb precisa acompanhar para que a gestão pública aconteça? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, que é esse aqui, dá uma olhada. O conselho do Fundeb é aquele conselho que o pessoal não liga muito, pelo menos em alguns municípios, aparentemente, não liga. Ainda é muito precário você achar informações, divulgações. Vamos ver agora com a nova lei que obriga que exista divulgação em site. Mas, assim, eu e essas minhas fungadas. É muito raro, né, antes da nova lei do Fundeb, você encontrar informações claras sobre conselhos municipais do Fundeb em algumas prefeituras. Aqui no litoral de São Paulo, quando eu precisei fazer consulta, meu, o que eu consegui não me atenderam. O que tinha de divulgação não me atenderam. Casas de conselho que não atende. É complicado. Pessoal, o que a gente, como membro de conselho do Fundeb, ou os gestores que vão auxiliar os conselheiros do Fundeb, precisam falar para os presidentes e os cadastros dos sistemas que precisam ser feitos. Gente, acredito que o que eu vou mostrar para vocês são os quatro principais sistemas que todo conselheiro do Fundeb, principalmente o presidente, precisa ter, ou que os membros da Secretaria de Educação que auxiliam os conselhos precisam instruir e ter conhecimento. O primeiro deles, não precisa nem falar, que é o sistema do CACS Fundeb, FNDE.gov.br.cax, onde você se cadastra e faz, o presidente cadastra os membros do Fundeb ou a Secretaria de Educação adquire a senha. Todos os municípios já têm seu Fundeb, isso já foi um processo feito lá atrás. Se você deixar um município novo, aí você tem que se informar junto ao FNDE. Se seu município acabou de eleger um novo conselho, você precisa solicitar no site do FNDE, procurem o Fale Conosco e instruam lá todas as operações para conseguir a senha do novo CACS Fundeb, para você poder cadastrar seus membros. No vídeo anterior eu mostrei como fazer esse cadastro e basicamente dessa vez você só cadastra presidente e vice, o que é muito melhor, porque tomara que continue assim. Sim, porque infelizmente toda vez que você precisa fazer uma, precisava fazer uma alteração de membros do Fundeb, você precisava recadastrar ele no CACS e não é automático, você precisava abrir o chamado no Fale Conosco e atualizar isso. Enquanto não atualizava, ficava estranho, né, você fazer reuniões e o conselho ficava impedido de dar parecer, tá, no Mavis. Então, é, tendo só o cadastro do presidente e do vice, fica mais tranquilo. Tá, pessoal? Vamos ver como que as coisas vão ficar. Hoje, no dia 8 de maio de 2021, basta só o cadastro do presidente e do vice. Qual outro sistema o conselho do Fundeb precisa estar cadastrado, o presidente precisa ter a senha, até para a saúde geral do município? O sistema Mavis, deixa eu ver se eu saí dele aqui, só um instante. Aqui, pessoal, ó, o Mavis, tá, deixa eu mudar a ordem aqui, o outro você já vê, que é o módulo de acompanhamento e validação do CIOP. O CIOP que é o Sistema de Informações de Orçamento Público em Educação. Geralmente, o CIOP é um sistema que fica sob posse ou da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Administração e Finanças em conjunto com a Secretaria de Educação e é nele que todas as informações sobre educação são inseridas para que gerem os documentos que vão ser feitos o parecer do Secretário de Educação e o documento do CACS Fundeb. Se houver atraso nesses documentos, nesses pareceres, o município fica irregular junto ao CAUC e acaba não tendo acesso a empréstimos e algumas verbas federais. A mesma coisa, você acessa o Mavis, procura o Mavis, o Mavis CIOP, pede acesso ao login e a senha, aqui ó, abre um fale conosco para, de repente, conseguir o acesso à senha ou tirar algumas dúvidas e conseguir outras informações e quando você clica aqui, você vai para a tela do Mavis CIOP onde você acessa o módulo para poder dar a validação se você é o Secretário de Educação ou se você é o presidente do Fundeb. Só de curiosidade, a senha do Secretário de Educação aqui é a mesma senha do CACS. Então, a senha do CACS é a mesma senha do Secretário de Educação ou da Secretaria de Educação no CIOP, tá? Gente, então esses dois sistemas são os principais e você também tem o CIGECOM, que é o Sistema de Gestão de Convênios. Ele é um sistema que está integrado junto ao PDDE. E o que acontece? Algumas verbas federais, aquelas verbas Educação Curetada, Educação 2015, Apoio à Educação Infantil, elas são entregues ao município, o município presta contas e quando o município presta contas, o Fundeb precisa dar seu parecer e se o Fundeb atrasar, isso também pode gerar comprometimento negativo, pode gerar problemas para o município. E aí a mesma coisa aqui, você solicita o primeiro acesso, uma vez que o seu CACS Fundeb do seu município já está constituído, você acessa o CIGECOM para obter senha e para ter acessos e pode ter primeiro acesso, recuperar senha e tudo mais. E aqui você vai dar os seus pareceres como presidente do Fundeb, mas todo conselho tem que estar atento. Os pareceres são em cima de verbas federais que a Secretaria recebeu. E por fim, antes do por fim, galera, eu só queria deixar aqui claro para vocês que nós estamos passando, primeiramente mostrando para vocês como esses sistemas funcionam e para que cada um existe e dando um conhecimento mais superficial. conforme os vídeos avançarem, também a relevância que essa nossa playlist tiver, a minha vontade é passar tudo, mas infelizmente não adianta eu gravar vídeos se não existe procura e interesse. Conforme o interesse também vai aumentando e a gente vai tendo tempo, eu quero trazer mais vídeos onde eu vou mostrar cada um dos sistemas. Até porque isso aqui são informações que elas estão difusas e muitas vezes você não encontra isso tudo para você dado, mastigado. E a gente sabe que o órgão público tem rotatividade, então às vezes você tem um funcionário que conhece todo esse funcionário da Secretaria de Educação e as outras pessoas têm que ficar garimpando as coisas. E por fim, nós temos o CIMEC. Esse daqui é o mais chato, porque eu já solicitei senha para vocês terem uma noção. Eu estou há duas semanas esperando uma resposta porque o meu cadastro foi descontinuado, porque mudou o Fundeb e tal. E agora eu já solicitei acesso eu estou há duas semanas esperando uma resposta do CIMEC e ainda não recebi. Nesse daqui, você também vai dar pareceres, o Conselho do Fundeb, você presidente vai dar pareceres do CIMEC sobre algumas verbas federais e emendas parlamentares, mas principalmente verba federal e convênios que a Secretaria de Educação do seu município tem com a FNDE e órgãos federais. O PNAT é no CIGECOM, mas, por exemplo, algumas verbas que foram para obras, obra de quadra, obra de reforma, você tem que dar aqui no CIMEC. Então, para vocês verem a importância e a responsabilidade do controle social. Muitas vezes, a pessoa quer ser conselheira do Fundeb para tentar emplacar as suas demandas no conselho. O conselho do Fundeb é um conselho um pouquinho engessado, mas ele pode sim fazer suas cobranças. A maioria das cobranças é feita pelo Conselho Municipal de Educação, mas o Fundeb pode sim, a gente faz. Mas você vê que é uma responsabilidade muito grande, as pessoas às vezes se esquivam. Por quê? Porque ninguém quer ter que se preocupar com quatro sistemas, quatro cadastros, ficar gerenciando o conselho. E muitas vezes, em algumas secretárias de educação, não tem alguém que auxilie. E é o próprio presidente do conselho que tem que fazer. E o presidente é leigo. Então, esse trabalho em conjunto facilita um pouco mais as coisas. Espero tê-los ajudado. Mostrei para vocês os quatro principais sistemas. Cax Fundeb, Mavis, Ciop, Cgcom e Cimec. E já no primeiro vídeo eu expliquei para vocês, vai estar no card ou no link na descrição ou no primeiro comentário fixado, como fazer o cadastro no Cax Fundeb. E ao longo dos próximos vídeos, eu quero mostrar para vocês, quando eu tiver acesso no Cimec, o Cimec, mostrar o Cgcom e mostrar também o Mavis. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a próxima. E vamos dar uma força na playlist de controle social e também gestão pública que eu quero trazer algumas sacadas bem legais. Até a próxima. e até a próxima.